Olá! Vamos que vamos então em mais uma live que é gravada no Instagram e sobra depois por Facebook e YouTube. E o tema de hoje é quente, é eu não consigo emagrecer. E agora? E essa live é muito reveladora, porque muitas das vezes a gente fica colocando na nossa alimentação alguns fatores que levam a gente a emagrecer, mas existem dificultadores reais. Oi, Ju! Seja bem-vinda, amor! Existem dificultadores reais que nos dificultam a emagrecer. Então, assim, quando às vezes você fala, quando você escuta alguém falar de Ah, eu não consigo emagrecer! Você pensa, que nada, é só fechar a boca que emagrece. Sim, fechar a boca emagrece, fazer exercício emagrece, só que tem alguns dificultadores reais. E talvez você esteja sendo vítima de algumas dessas circunstâncias, de algum desses vilões e não está se dando conta. Lembrando que o emagrecimento, ele é sempre a matemática. O quanto que você ingere de caloria, menos. O quanto você gasta de caloria. Então, quanto mais caloria você gastar e quanto menos caloria você ingerir, mais rápido, mais efetivo vai ser o seu emagrecimento. Mas existem, sim, alguns dificultadores que vão inibir essa velocidade dessa matemática. Lúcia, o que você está me dizendo, então, é que talvez essa matemática não exista em alguns momentos? Não! Essa matemática, ela vai existir sempre. É uma lógica que ela é, é uma lei universal. Necessariamente, se você ingere calorias, menos do que você gasta, você vai emagrecer. Só que, algumas vezes, a velocidade que você emagrece não vai ser a mesma. Às vezes, a força que você precisa empenhar na sua malhação, no seu gasto calórico, precisa ser maior. Isso vai depender de faixa etária, isso vai depender de metabolismo. E eu vou desvendar isso tudo pra você agora. Fiz um roteiro aqui, porque hoje a gente tem alguns termos técnicos. Hoje a gente vai visitar um pouquinho do mundo do endócrino, porque a gente vai falar de hormônios. Então, fiz uma aqui, estudei pra caramba isso pra você. E agora eu tenho um roteirinho aqui, que vai ajudar a gente a desvendar o porquê que você não consegue emagrecer. Pode ser que o seu primeiro vilão seja a sua percepção. Muitas das vezes... Oi, Thaís! Seja bem-vinda! Muitas das vezes, o que você não tá conseguindo emagrecer é porque você tem uma falsa percepção do quanto que você tem efetivamente... Isso eu vivo muito no Ema, tá, meninas? O quanto que você tem efetivamente pensa que tá comendo e realmente tá comendo. Eu já tive, tem uma aula do Ema, em que ela sempre falava, mas eu como pouco, eu como pouco. E nada dela emagrecer. Eu falei pra ela, faz o seguinte então, tira foto do seu prato, tira foto de tudo que você comer, tudo, tudo, tudo. Só vai ficar livre água. Tira foto e me manda. E quando ela me mandou, a gente pôde perceber, ela mandou no nosso grupo, no do Ema, né, que é o nosso grupo de emagrecimento. A gente pôde perceber que a quantidade, que pra ela era considerada pouco, na verdade era uma quantidade grande demais. E que, quando ela começou a registrar isso, ela percebeu, coisa que ela não se dava conta, de que ela beliscava muito. Então, quando ela fotografou o prato dela, ela fotografava aquele prato que, teoricamente, tava perfeito. Só que ela beliscava o prato do marido o tempo inteiro com coisas que fugiam ela de ter o controle do que ela tava comendo. Por exemplo, mandioca frita. Ah, eu não vou comer mandioca frita. Aí ela fazia o prato de, eu não vou comer mandioca frita. Só que ali, eles estavam, isso, ela tava na praia. Esse é um relato real. Tava na praia e ela pediu o prato ali na beira do mar e aí, então, ela não foi pedir mandioca frita. Só que o marido e os outros amigos pediram. E o prato dela, então, ela te fotografou e, de fato, não tinha mandioca frita. Só que aí ela se deu conta que, uma vez que ela tinha feito aquele prato que tava perfeito dentro dos padrões saudáveis, dentro do método do Emma Way of Life, que é a forma correta da gente se alimentar dentro do Emma, tava tudo condizente. Só que ela se deu conta que, depois, ao fotografar, ela comeu aquele prato. Mas, junto com aquele prato, ela ia beliscando a mandioca frita do prato do marido e da porção. De fato, ela não colocou no prato dela, mas ela tava beliscando aquilo. Então, uma das coisas, um dos sabotadores do seu emagrecimento pode ser a sua percepção. O que, às vezes, era muito pouco, talvez não era tão pouco assim. Então, perceba que o que você acha que come tem que ser o que você realmente come. Então, sempre você tem que considerar na sua alimentação os beliscos, as repetições, o que você repete. Mesmo que sejam produtos muito saudáveis, pode ser que esses produtos muito saudáveis são calóricos. E que você esteja ingerindo. Ah, mas por que é saudável? Pode. Granola, por exemplo, é tida como um alimento muito saudável. Mas ele é muito calórico. Ele tem muito carboidrato. Às vezes, a granola é acrescentada de açúcar com muita frequência. Então, você tá comendo um produto que é saudável? É saudável. Tem coisas do bem? Tem coisas do bem. Só que é muito calórico. Então, se você ingerir muita granola, sim, você vai engordar. Farinha de amêndoa é uma das... Ultimamente tem sido a queridinha, né? A farinha de amêndoa pra substituir a farinha normal pra auxílio de dietas low carb, dietas cetogênicas. Que eu sou super a favor, mas ela é muito calórica. Ela tem mais calorias em termos calóricos do que a farinha de trigo, de fato. Ela é mais benéfica com o nosso organismo? Sim. Vale a pena a troca? Sim. Mas tem que ficar atenta de que isso pode ser um grande sabotador da sua dieta, se você estiver comendo muito daquele alimento. Então, o primeiro sabotador é a sua percepção, tá? Então, sim, seu metabolismo tá funcionando muito bem, mas o que você percebe... Ah, eu não como quase nada. Ah, eu não como quase nada pra que padrão? Né? Às vezes, pra que ele ser o padrão. Inclusive, quando a gente vai, por exemplo, isso é uma coisa que tá acontecendo comigo. E eu tô ficando mais velha. Graças a Deus, tô ficando mais velha. Porque eu só não tenho um jeito de eu não envelhecer e não ficar velhinha, julgadinha. Eu morrei antes. Então, que vem a idade, sou muito resolvida com isso, tô com 42 anos. E meu metabolismo mudou, gente. Meu metabolismo mudou. Eu dei uma... Comendo do mesmo jeito, eu dei uma engordada que eu não tô conseguindo emagrecer mantendo a mesma alimentação. Então, o que pra mim era tranquila aquela alimentação, que eu mantinha o peso que eu queria, quando o meu metabolismo foi mudando, foi mudando a velocidade, foi ficando mais lento, eu precisei adequar a minha quantidade calórica. Mas eu já comia bem, eu já comia saudável, eu já tinha encontrado a minha fórmula do peso ideal que eu queria. Só que o meu metabolismo mudou. E eu precisei atender a minha mudança de metabolismo, que é mudar, então, a minha alimentação. Então, o segundo fator que eu quero que você fique atenta é metabolismo. E o metabolismo, cada um tem um. Cada faixa etária tem um. Por exemplo, os homens têm um metabolismo muito mais acelerado que o dos nossos, que o das mulheres. Sabe o que isso significa? Que se você comer o mesmo prato do seu marido, do seu parceiro, do seu namorado, do seu irmão, do seu pai, é possível que você engorde, tenha outro tipo físico do que ele. Porque os homens, eles naturalmente, eles têm um metabolismo mais acelerado. Isso significa que respirar pra eles emagrece mais do que pra gente. Se você me acompanha, você já sabe que respirar emagrece. Porque a gente tá gastando energia do nosso metabolismo basal. Mas, e a idade mudando o metabolismo. E aí, como é que a gente faz? Se o nosso metabolismo é mais lento, você tem como ter subterfúgios pra aumentar esse gasto calórico. Pra tirar esse seu sabotador, que é fazer mais exercício. Quando você faz mais exercício físico, e aí qualquer um, tá? Pode ser tanto aeróbico quanto anaeróbico. Pode ser corrida, ou musculação, pode ser bicicleta, ou levantamento de peso, yoga, qualquer coisa que acelere o seu metabolismo, que faça o seu organismo, que faz o coração bater mais rápido, que vai aumentar a tua velocidade respiratória, significa que você tá se exercitando. Vai, então, necessariamente aumentar o gasto calórico do seu metabolismo. E mais do que isso, aumentar o gasto calórico em repouso. Não é só quando você tá fazendo aquele exercício que vai ficar mais... Você vai ficar gastando mais energia. Você vai, inclusive, gastar em repouso. Quando a gente tá dormindo. Tem um vídeo que eu falo muito sobre isso, depois você volta lá e assiste. Que vídeo é esse? Bom, enfim, tá um monte de vídeo, gente. Se vocês tiverem sem nada pra fazer, vai lá no YouTube, no meu YouTube, Lúcia Zamboni, e confere, porque lá tem um monte de vídeo bom. Tô fazendo live todo dia, todas as lives com esse conteúdo super legal. Tão indo lá... Ixi, vou espirrar. Sou super alérgica. Então, esses vídeos estão todos lá. Aproveita e já curte o vídeo, se você tá assistindo agora. Manda um coraçãozinho aí pra mim, se você tá assistindo online, que eu fico toda derretida. Fico toda apaixonada. Essa é a contrapartida de eu estar aqui, todo dia, às três horas da tarde, pra te ajudar. Então, o que que acontece? Obrigada, Thaís. Eita, eu tenho minha alergia aqui. E era pra ter feito faxina aqui no escritório. Falei, não, faz faxina agora não, que eu vou gravar live. Então, tá? Com a faxina da semana por fazer. Então, eu assisto a espirro mesmo. E aí, então, fique atenta que você fazer exercício pode mudar o metabolismo. Outra coisa, então. Olha só que surpreendente essa informação que eu vou te passar agora. Dormir. Dormir vai influenciar a sua qualidade de quanto você tá pesando. Sabe por quê? Eu trouxe pesquisa científica pra comprovar aqui pra você, ó. Quando a gente dorme... Eu vou até dar uma colada aqui e ler da minha fonte. Quando a gente dorme mais de seis horas por dia... Menos, desculpa. Quando a gente dorme menos de seis horas por dia, a gente aumenta o nosso hormônio do estresse. E o hormônio do estresse, ele aumenta o apetite, que é o cortisol. Ele aumenta o nosso apetite e dificulta a queima de gordura. Olha só. Que perda horrorosa quando você não dorme bem. Como a adrenalina e o cortisol, que são esses dois hormônios. E eles aumentam, inclusive, a falta de sono quando eles estão elevados. Então, quando você tá com muita adrenalina ou com muita cortisol, você gera um ciclo vicioso. Tipo, você não dorme bem e isso gera mais adrenalina e mais cortisol. E porque você tá com a adrenalina e mais cortisol, você não dorme bem. E aí, então, gera um ciclo vicioso. E esses dois hormônios dificultam a queima de gordura. E aumenta o apetite. Olha só. Coisa mais boa, né? Ainda tem um outro fator, que é quando estamos dormindo, a gente produz... Isso. A gente produz um hormônio que chama grelina. Ele é produzido no nosso estômago e é um hormônio que auxilia a digestão. Olha só o que eles dizem aqui, ó. Mas também aumenta a fome e estimula o apetite quando a gente dorme mal. Então, a grelina, que é um hormônio que ajuda a nossa digestão, quando a gente dorme mal, ele não só vai ajudar a digestão, mas como ele também vai aumentar a fome e a vontade de comer. Ai, gente, eu adoro dormir. Então, eu adorei quando eu descobri isso. Porque, assim, é uma boa desculpa. Eu preciso dormir para emagrecer. Quebra um pouco daquele paradigma de, nossa, tem que dormir menos para eu ir para a academia. Claro que você tem que ir para a academia. E se você dorme muitas horas, sim, mas você pelo menos tem que dormir seis horas diárias. Eu confesso que eu preciso de oito. Preciso de oito. Eu não funciono bem. Funciona um dia, dois dias com seis horas, sim, mas depois vai me dando um cansaço absurdo. E eu preciso de oito horas de sono. E cada metabolismo, cada não tem o seu metabolismo, né? Mas, olha só, dormir bem também aumenta a liberação de leptina, que é um hormônio produzido no sono e promove a sensação de saciedade. Olha aqui, gente, estou te dando dados científicos de porquê dormir emagrece. Era tudo que você queria ouvir numa segunda-feira, né? Uma segunda-feira gorda, dia 11 de maio de 2020, pleno isolamento social, você aí achando que não podia dormir. Pois é, pode dormir sim, aliás, deve dormir. Você precisa promover a leptina. Então, a produção de leptina, acima da grelina, que é aquele hormônio que ajuda a digestão, ela é importante para a regulação do apetite e controlar a nossa inimiga, terrível, horrorosa, compulsão alimentar. Então, é importante dormir. Quanto mais você dorme pior, maior você sente vontade incontrolável de comer. Isso aqui eu estou lendo para você aqui do lado, te passando informações científicas, não é o achismo da Lúcia. Estou te dando, dado, comprovado. Outra coisa, gente, essa também eu fiquei apaixonada. Que a gente, às vezes, ah, eu não consigo emagrecer, não consigo emagrecer. A fulana também está acima do peso, também tem obesidade, também. E ela emagrece muito mais rápido que eu. Você sabe por que um desses fatores? A composição corporal. Foi comprovado. De que as mulheres que têm uma, uma, a, o lugar, a forma de reter a gordura pode influenciar se você tem mais ou menos dificuldade de emagrecer. Então, olha só. Aquelas mulheres que têm a gordura, costumam acumular a gordura nos quadris e nas coxas, têm menos, mais dificuldade de emagrecer. Do que aquelas mulheres que acumulam a gordura no abdômen. Você sabia disso? Olha que sensacional. Significa, Lúcia, então, que eu vou ficar gorda pra sempre, porque eu sou dessas. E a minha gordura, ela está mais acumulada nos quadris e nas coxas. Eu sou daquela que tem a coxa grossa. Significa que eu não vou conseguir emagrecer nada, não. Você vai emagrecer. Continua tendo aquela fórmula. Quantidade de gordura, quantidade de caloria ingerida tem que ser menor do que a quantidade de gordura gasta. Só que tem essas mulheres que têm essa formação corporal têm mais facilidade de emagrecer. As que têm acúmulo de gordura no abdômen. Tá? Diferente das que têm. Emagrece, emagrece. Todo mundo emagrece. Mas o esforço é diferente. Você não pode copiar ninguém. Você não pode comer o mesmo que é a tua amiga, do que a sua colega de trabalho, do que a tua irmã e achar que vocês vão ter o mesmo peso. Porque cada um tem um metabolismo diferente. Cada um tem uma composição corporal diferente, né? Então aqui está destravando alguns tabus. Porque esse tipo de gordura, ele diz que é mais resistente à lipólise. Que é a quebra da gordura. Olha só. Gente, outra questão que essa já é, talvez você já conheça, que é a que também gera maior dificuldade de emagrecer, é o hipotireoidismo. As questões hormonais, né? O hipotireoidismo. E o hipotireoidismo, todo mundo fala, né? Inclusive tem um monte de alunos do EMA que têm hipotireoidismo, que têm mais dificuldade para emagrecer, e que entram no EMA e emagrece. Emagrece. Também emagrece? Também funciona? Também funciona essa máxima de que precisa gastar mais energia do que ingerir alergia, mesmo quem tem hipotireoidismo e também quem tem o perimenopausa. Você sabe o que é perimenopausa? Talvez você esteja passando por ela e não sabe. É a prévia da menopausa. É aquele período que antecede a menopausa. Então, a perimenopausa também é um fator que dificulta o seu emagrecimento. Para ser mais sincera e mais direta mesmo, é um momento em que você engorda. Você sabe por quê? Porque é um momento em que começa a ter a regulação da baixa do seu estrógeno. Entrarmos na menopausa significa baixar o nosso estrógeno. E essa regulação vai fazer você provavelmente engordar. Então, para isso, você precisa dar uma apertada mais aí no seu comportamento alimentar. Então, você diz, ah, eu estou engordando e eu não estou fazendo nada. Não, está fazendo sim. Você precisa fazer. Você precisa aumentar a sua perda calórica. Porque senão, necessariamente, você vai engordar. E outra coisa, gente. Além disso, o que a gente precisa fazer e tem que fazer com... Isso é uma das coisas que eu digo sempre, sempre para você. É o seguinte. Você precisa comer com prazer. Lúcia. Então, você está querendo dizer que quando eu como com prazer e eu emagreço? Sim, eu estou querendo te dizer que quando você come com prazer você pode emagrecer. Então, olha só que coisa mais legal. Quando você tem uma função de dificultar o seu emagrecimento. A gente falou aqui sobre várias coisas que podem dificultar o seu emagrecimento. E quando você resolve entrar nessa batalha, e mesmo com dificuldade eu vou pegar firme aqui e eu vou emagrecer. Vou ter um comportamento alimentar que apesar das minhas dificuldades talvez você esteja em uma dessas aqui que eu listei. Talvez não. E está tudo bem. Você vai ter que, do mesmo jeito, tomar as rédeas da sua vida. Quando você se alimenta com prazer é mais fácil você emagrecer. O que eu estou dizendo? O que eu quero dizer com se alimentar com prazer? Não é aquela história de você sentar na mesa e engolir a comida. Não é aquela história de você sentar na mesa e nem perceber que você comeu. Nossa! Já acabou a comida do prato e eu nem comi. Não é aquela história de você... porque todo mundo resolveu tomar sorvete depois do almoço que você vai tomar. Não é porque você prestar muita atenção no que você está comendo. Então, isso sim faz parte. Isso sim te ajuda a emagrecer. Então, comer com prazer. Parar de engolir a comida. Diminuir a velocidade. E o que eu sempre digo aqui e eu sempre bato nessa tecla. Comer com presença. Estado de presença. Estado meditativo. Que é você saber que você está fazendo aquela ação. E não entrar no modo automático. Sabe aquela coisa de não sei onde guardei a chave do carro quando eu cheguei de casa? O que você faz de modo automático? Você sempre faz e bota ali. Sempre faz e bota ali. Não é isso que a gente tem que fazer com a alimentação. Prestar atenção e comer com prazer, então, é um dos fatores que assiliam o seu emagrecimento. Que te ajudam a superar essa dificuldade que talvez você esteja tendo. Ok. E mais uma dica pra finalizar o nosso vídeo, então. O que que você pode fazer pra auxiliar? Eu deixei, eu tive vários dificultadores e agora eu vou te dar mais... Um, dois, né? Eu já te dei um. E mais uma dica de como superar essa dificuldade. É uma ideia, querida. Como é que você tá, amor? Você comer o que gosta. Essa é aquelas que as meninas ficam enlouquecidas. Meu Deus, Lúcia, você tá dizendo que eu tenho que comer o que eu gosto, mas o que eu gosto é de bolo de chocolate com cobertura e sorvete. Eu te gato. Então, você vai, eu vou comer isso? Vai, vai comer isso. Só que quando você gosta, come o que você gosta. Na hora que você gosta. Estando presente pro que você tá comendo, pro que você tá fazendo e comendo com verdadeiro prazer, você vai, sim, conseguir transformar e superar as dificuldades que você tem em emagrecer. Você sabe por quê? A privação alimentar, o sofrimento, passar vontade, passar sofrimento, não traz o seu emagrecimento definitivo. Não traz. Porque você vai aguentar por um período muito curto de tempo. Depois, você não vai aguentar mais. não vai se tornar sustentável e você volta a engordar e muito mais frustrada. Certo? Muito bem. Esse vídeo, então, foi um vídeo que eu disse por que que eu não consigo emagrecer. Trouxe um monte de informações. Passeamos pela medicina hoje, falamos sobre questões endocrinológicas, falamos nome de hormônios diferentes, de uma forma muito fácil de emagrecer. Mas você percebe que o seu corpo é um organismo vivo. sim, a gente é feito de bioquímica. Sim, a gente funciona com uma fórmula química que precisa dar certo para a gente atingir o nosso objetivo final. A gente precisa conseguir fazer a quebra de gordura para emagrecer. E aí, eu te contei aqui, então, como é que ficaram, como é que são as questões que dificultam. Pode ser que você esteja entre delas, pode ser que não. E não tem problema, porque a forma de emagrecimento é a mesma. mas é legal quando você sabe que talvez você esteja dentro de um desses programas que, poxa vida, eu estou dentro de um quadro que apresenta um dificultador de emagrecimento. Isso é autoconhecimento, isso gera para você uma sensação, hum, então entendi. Talvez eu precise apertar um pouco mais, talvez eu precise pegar um pouco mais firme, talvez eu precise me empenhar ou tirar alguma coisa ou trazer um novo alimento que vai fazer a diferença para isso. Certo, meninas? Fiquem atentas porque na semana que vem começa o mini curso Construindo a Sua Vida Magra e Saudável. Está sensacional, já estou finalizando com muita ferramenta, muito autoconhecimento para se inscrever. Basta ir lá no meu perfil do Instagram, tem um link, clica, segue todos os passos direitinho, porque precisa ter e tem um passo a passo para você conseguir efetivamente se inscrever, não é só clicar no link, é muito simples, é muito fácil, mas está tudo explicando lá porque só assim você vai estar comigo no mini curso. E começa a semana que vem, eu estou animadíssima, já é segunda-feira, primeira aula e lembra que tem um programa completo de uma semana, a gente juntas, trabalhando a sua forma de mudar o comportamento. Um beijo grande e eu te vejo amanhã às três horas da tarde. Tchau. Tchau.